Muito obrigado Sr. Presidente, começo por cumprimentar o Sr. Deputado Lacerda Salles e dizer que concordamos perfeitamente com a primeira parte da sua intervenção em que elogiou Leiria, partilhamos desses elogios. A segunda parte é que foi um conjunto de aquilo que o PS sabe fazer bem, é um conjunto de anúncios, anunciar coisas. O PS é especialista em anúncios, é principalmente especialista em anunciar coisas grátis. Não consegue, é depois entregá-las. A saúde é grátis, mas não há médicos. As creches são grátis, mas não há vagas. A escola é grátis, mas não há professores. Os passos são grátis, mas não há comboios. Esta situação faz lembrar aquele velho slogan dos carrocês da aldeia. Os portugueses não pagam, mas também não andam. É tudo grátis, mas nada funciona. Com uma diferença importante, é que os portugueses pagam mesmo por estas coisas grátis. Pagam a maior carga fiscal de sempre. Cada português paga hoje mais 3 mil euros por ano em impostos e contribuições do que quando o PS assumiu o poder. Mas é que não pagam só isso. Os portugueses pagam nos serviços públicos, nos impostos, não têm esses serviços públicos e voltam a pagar para acederem a eles no privado. É por isso que no país da saúde grátis, 4 milhões de portugueses pagam por seguros de saúde e subsistemas. É por isso que no país da educação grátis, um quarto dos alunos do ensino secundário andam em escolas privadas. É por isso que no país dos passos grátis, o meio de transporte preferido dos portugueses é o automóvel. O governo promete que nada é aquilo que nada irão pagar, quando na verdade nada é aquilo que recebem. Portanto, a minha pergunta é muito clara. Quando é que começam a entregar aquilo que prometem? Quando é que vão começar a entregar aquilo que anunciam? Muito obrigado.